Na Líbia, as milícias pró-governamentais celebram a tomada de Sirte, cidade do Golfo do Sidra, que dizem estar agora livre da presença dos jihadistas fiéis ao autoproclamado Estado Islâmico ao Daesh. Foi uma batalha de sete meses levada a cabo pelas chamadas Brigadas de Mizrata, apoiadas pelos Estados Unidos. Calcula-se que mais de 700 combatentes morreram. Este combatente agradece a Deus a conquista de Sirte e diz que já nem há rastro dos homens do Daesh. Mas explica que agora há que detetar bombas e minas na zona depois de uma batalha que foi dura. Por causa dos bombistas suicidas, ainda assim explica, muitas mulheres e crianças foram salvas. A perda de Sirte é um duro golpe para os jihadistas do Daesh na Líbia. No entanto, os militantes continuam presentes, ainda que escondidos em zonas remotas do extenso país norte-africano. As Nações Unidas dizem que é muito positiva a saída do Daesh de Sirte, mas recordam que a situação continua muito complicada na Líbia.